Abertura Abertura Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdi do fome Ouvirei de ser Muito bom dia a todos os amados telespectadores que nos assistem nesta manhã, neste sábado É um prazer muito grande estar falando com cada um de vocês neste momento Este é o programa Uma Nova História que é apresentado pela Comunidade Cristã Internacional Atos 29 com a sua sede na Avenida Brasil número 70 na cidade de Jacutinga, estado de Minas Gerais Nossa visão é proclamar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo até os confins da terra que Jesus Cristo salva, liberta e transforma Eu quero falar hoje sobre o tema últimos dias Na Bíblia nós vemos diversas passagens falando sobre últimos dias como sendo acontecimentos finais da existência humana neste período chamado tempo da graça ou julgamento final que nós intitulamos período escatológico ou acontecimentos finais Antes gostaria de ler um texto e fazer algum comentário sobre ele que se encontra na segunda carta de Pedro no capítulo 3, versículo 8 que diz Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer que para com o Senhor um dia como mil anos e mil anos como um dia E também no Salmo de número 90, no versículo 4, o que diz Pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite Isto significa que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo No entanto, no grego existem duas palavras que se referem a tempo A primeira delas é kronos que é o tempo mensurado Como com os dias, meses, anos E é finito É metódico É controlado E igual para todos É o tempo do calendário O tempo do relógio E outro tempo Finito A outra palavra é kairós Que significa o momento certo ou oportuno Que chamamos de tempo de Deus A Bíblia diz em Gênesis no capítulo 2 No versículo 2 Que Havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra Que fizera Ele descansou nesse dia De toda a sua obra que tinha feito Baseado nestas passagens Seguindo o raciocínio bíblico Existe uma corrente de pensamentos Que diz que depois que Deus criou Adão e Eva Até nossos dias São aproximadamente seis mil anos Ou seja, seis dias Sim, como ele descansou no sétimo Isto significa Que é o milênio Que é um período apocalíptico De mil anos Finais da história Da raça humana Na face da terra Onde os acontecimentos As coisas maravilhosas Nesta terra Estarão acontecendo Durante estes mil anos No reinado de Jesus Cristo Onde Satanás também Estará preso Durante estes mil anos E será solto No final deste período Ocasião em que O julgamento final Acontecerá Onde Satanás Com os seus demônios O anticristo O falso profeta E todos os seus seguidores Serão lançados Para sempre No lago de fogo Para isto Eu gostaria de ler Alguns versículos No livro de Apocalipse Para despertar A sua curiosidade Que se encontra O primeiro deles Em Apocalipse Capítulo 19 Versículo 20 Mas A besta Foi aprisionada E com ela O falso profeta Que com os sinais Feitos diante dela Seduziu aqueles Que receberam A marca da besta E eram Os adoradores Da sua imagem Os dois Foram lançados Vivos Dentro Do lago De fogo Que arde com Enxofre Outro texto Apocalipse Capítulo 20 Versículo 10 O diabo sedutor O diabo sedutor Deles Foi lançado Para dentro Do lago De fogo E enxofre Onde já Se encontram Não somente A besta Como também O falso profeta E serão Atormentados De dia e de noite Pelos séculos Dos séculos E por último Apocalipse Capítulo 20 Verso 14 Então O inferno E a morte Foram lançados Para dentro Do lago De fogo E esta É a segunda Morte O lago De fogo Mais um versículo Aqui em Apocalipse Ainda No capítulo 20 Ainda No versículo 15 Diz o seguinte E se alguém Não foi achado Inscrito No livro Da vida Esse foi lançado Para dentro Do lago De fogo Bem Antes Que tudo Aconteça Ou seja Antes do início Deste dia De descanso Existe um período Chamado Tribulação Que vai culminar Com o que Chamamos De arrebatamento Que vai ser A saída Repentina E brusca Daqueles Que servem Verdadeiramente A Jesus Cristo Irá acontecer Um tempo Chamado De tribulação Onde será Um tempo De muito Sofrimento Que o apóstolo Paulo Disse A Timóteo Na sua segunda Carta No capítulo 3 No versículo 1 Sabe Porém Isto Nos últimos Dias Sobrevirão Tempos Difíceis Esses Tempos Difíceis Culminarão Com o reinado Do anticristo Que cremos Que já Está Às portas Está esperando Para ser Decretado Enquanto isto Como igreja Temos que alertar As pessoas A se arrependerem E é o que Eu quero que você Telespectador Faça neste momento Amanhã Poderá ser Tarde demais Entregue sua vida A Jesus Cristo Como seu Senhor E Salvador E você Que está desviado Volte agora Nós iremos Orar Por você Neste momento O milagre Vai acontecer Nesta manhã A bênção De Deus A bênção Que você Precisa Vai chegar Não importa O grau De dificuldade De impossibilidade Ou necessidade Deus pode Todas as coisas Tudo É possível Ao que crer Vamos orar Senhor Nosso Deus Nosso Pai Querido Em tua presença Eu me coloco Nesta manhã Coloco a vida De cada um Dos telespectadores Meu Deus Daqueles que estão Confiando em Ti Daqueles que precisam De um milagre De uma bênção E o Senhor Está com a sua mão Estendida Neste momento Sobre cada um Pai Em nome de Jesus Eu te peço agora Por aqueles que estão Enfermos Por aqueles que estão Passando por problemas De família No casamento Aqueles que estão Desempregados Aquele que tem Seus filhos O marido Algum parente Envolvidos Nos vícios Meu Deus Esteja libertando Agora Meu Deus Abençoa este copo Com água Ao tomar esta água A pessoa Possa ser transformada Curada Ao vestir esta roupa O milagre Esteja acontecendo Meu Deus Este objeto Está sendo tocado Pelo teu poder Nesta hora Pela tua unção De transformação E de renovação E restauração Meu Pai Meu Deus Muito obrigado Pela vida De cada um Dos telespectadores Nesta hora Eu te agradeço Porque o Senhor Nos ouve E nos atende Por tudo Em nome de Jesus Amém Senhor Amém Jesus Eu quero convidar a todos Para que neste próximo sábado Dia 24 de julho Nós teremos a nossa Grandiosa festa da colheita Que fazemos anualmente Nesta época Virão caravanas de diversas regiões do Brasil E as igrejas filiadas ao ministério Atos 29 Farão suas apresentações especiais Em homenagem A festa da colheita A tudo aquilo que Deus tem feito Será um momento de gratidão a Deus Pelas bênçãos derramadas E sobre a família O trabalho O ministério Será um momento também Onde nós pediremos a Deus As suas bênçãos Onde cada pessoa Trará algum objeto de referência Que identifique o trabalho Ou a profissão Nós teremos ali Algumas barraquinhas Com muita coisa para comer Traga uma graninha Para que você esteja ali também Participando desta comunhão E também teremos Um parquinho para as crianças Com cama elástica Piscina de bolinhas E outros Teremos um telão No pátio Porque cremos Que virão muitas pessoas Que não caberão Em nosso salão E tudo vai acontecer No dia 24 A partir das 16 horas Não esqueça Próximo sábado A partir das 4 horas Da tarde Que vai ser Uma grande bênção E você É nosso convidado E nossa convidada Irmãos e amigos Telespectadores Precisamos muito De suas orações Em favor deste programa E deste ministério Também Precisamos de suas Ofertas de amor Todos os que quiserem Semear No reino de Deus E nos ajudar Na manutenção Deste programa Estejam fazendo Seus depósitos Na agência Bradesco 2739 Conta corrente 392 Dígito 1 Que está aí Em seu vídeo Vou repetir Agência Bradesco 2739 Conta corrente 392 Dígito 1 E você Irá colher A 3060 E a 100 Por 1 E o Senhor Te abençoará Grandemente Nesta Semeadura Nós Somos um ministério Com fundamento Apostólico Estabelecido Sobre a Bíblia A palavra De Deus Se você tem Uma igreja E está sem Cobertura espiritual Ou quer iniciar Um trabalho Em sua cidade E deseja Uma cobertura espiritual O que é muito Importante Para o fundamento E crescimento De uma igreja Sadia E equilibrada Você poderá Estar Entrando Em nosso site Que está aí Em seu vídeo E que Neste momento Você poderá Estar clicando Em nossa visão E ali tem Todos os pontos Em que Cremos E que Não cremos Tudo Estabelecido Sobre A palavra De Deus Entre em contato Também conosco Clicando No link Fale Conosco E deixando aí O seu recado Que Deus Abençoe A todos Que todos Tenham Um bom Final de semana Que fiquem Na graça E na paz Do Senhor Jesus Cristo Até o nosso Próximo Programa No próximo Sábado Um adorador Por excelência Um adorador Por excelência Quero ser Aleluia Glória a Deus